E aí galera, estamos aqui de novo no DCS World, fazendo vídeos do F-16C com o piloto AI. Apesar de eu já ter testado esse armamento aqui, e eu já vi o efeito, eu queria que vocês vissem, parece que o efeito visual das bombas de fragmentação é igual para todas. Estamos aqui com a GBU-97, GBU-97 no F-16C, no DCS. Vamos ver como é que ela se comporta aqui, parece que visualmente são todos iguais, acompanha aí. Como vocês podem ter visto aí, o F-16 vai fazer o lançamento aqui no perfil baixo, eu não sei porque ele está fazendo isso. Com o A-10 a gente não faz isso não, mas se ele é um piloto aí, fazer o que? Às vezes ele sabe que ali não tem nenhuma ameaça, né? Então ele vai fazer um lançamento no perfil baixo. Eu não faria isso não, eu não sei o que tem lá embaixo, pode ter um Yankee com um míssil nas costas. Nas costas, nossa senhora, pode ter um Yankee ali com um míssil nas costas lá escondido, só esperando passar um otário. Aí o cara que aí acha que não tem nenhuma defesa aérea, lança as bombas dele no perfil baixo e já sabe o que que dá, né? Quando ele vê o motor dele está pegando fogo, conhecer. Em outras palavras, quando ele vê a bunda dele está pegando fogo, mas vamos embora lá. F-16C, modelo AI, lançando a GBU-97, só que o F-16 AI aqui resolveu fazer isso em um perfil baixo. Vamos ver como é que isso acontece. Com certeza ele vai acertar no encheio, né? Ele está a 100 mil pés. Outro detalhe, como eu comentei lá no começo, as bombas de fragmentação aqui, visualmente, estão tendo o mesmo efeito visual. Vamos ver se confirma aqui, vai lançar essas duas bombas. GBU-97 descendo. Aí ele subindo, agora ele está subindo. Aí elas descendo. GBU-97. Explodiu, abriu. Vamos ver elas. Olha elas aí. Nossas amiguinhas. Vamos dar uma olhada lá embaixo. Eu estava comentando o efeito visual da explosão delas aqui no solo está sendo igual para todas. Faz meses que eu não piloto o A-10, então eu terei que fazer um teste lá para ver como é que está isso. Vai ser agora. Olha. Olha. Parece que está sendo pipoca isso aqui, filho. É ruim, hein? Observe que esparramou a explosão para tudo que é lado aqui, né? O principal aconteceu, né? Destruiu os alvos. Não é isso mesmo? E o nosso amiguinho aqui vai para casa de boa. Já fez o trabalho dele. F-16C, piloto AI, GBU-97. Valeu, fui! E o trabalho dele. F-16C, piloto AI, GBU-98. F-17C, piloto AI, GBU-98. F-17C, piloto AI, GBU-98. Ldefinski, F-16C, piloto AI, GBU-98. F-17C, piloto AI, GBU-98.